Eu vou mostrar os laboratórios do projeto Posto de Profunais de Saúde Vacinados contra a Covid-19. Então, utilizamos um projeto, um projeto laboratório do CADE. Aqui são os EPIs, equipamentos de proteção individual. Nós temos 18 pessoas na equipe. Temos 4 termocicladores para realizar a RT-PCR. E depois da RT-PCR, então, é encaminhada a amostra para a realização do sequenciamento total do genoma, utilizando 5 equipamentos. O projeto conta, então, com 5 equipamentos de mini-ion para o sequenciamento completo do genoma. Além desses equipamentos, nós temos também, aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, um laboratório multi-usuário, em que temos disponíveis os equipamentos do Illumina, sendo o MySick. E também contamos com 2 equipamentos de sequenciamento completo, utilizando o IMPOSTE. Fazem parte ainda da equipe mais 5 pessoas envolvidas na parte de coleta de dados, coleta da sorologia e análise da base de dados, 2 estatísticos e o laboratório central do Hospital das Clínicas, onde é feita a sorologia por meio do equipamento de prima iluminescência. Além desse laboratório, temos um laboratório de virologia, no qual é feita a neutralização de anticorpos por meio do VNT. Contamos também com 2 laboratórios de nível de segurança 3, nos 2 diferentes prédios do Instituto de Medicina Tropical. Esse laboratório, então, é possível fazer a cultura, o motivo do vírus, e também um teste de neutralização por meio de VNT. Esse laboratório tem, então, vários equipamentos, papela, centrífuga, autoclave, tem filtro no EPA, pressão, então, negativa, que nós vamos mostrar a seguir, e toda a segurança necessária para o nível de laboratório P3. Então, aqui, mostrando a parte de segurança, abrindo aqui, mostrando aqui a passagem da amostra com segurança, aqui, com todo o sistema que é recomendado. E aqui, então, o controle da pressão negativa do laboratório P3, o controle da temperatura, e o sistema de alarme que avisa quando essa pressão não está negativa e quando a temperatura está inadequada. Então, seguindo todos os riscos, o controle de risco biológico do laboratório P3. e com muito tempo, o controle da pessoa que vai resolver as minhas aids e as minhas streamsade. Obrigado.